Música Não, isso aí é algo extra-campo, não está nos atrapalhando nada, pelo contrário, estamos muito focados no trabalho, mas tem uma grande diferença, né? Você falou do Gustavo Scarpa, do Henrique Dourado, o Henrique Dourado foi homem sempre, sempre honrou a camisa do Fluminense, buscou outros caminhos diferentes e nós temos que enaltecer a atitude dele, né? A atitude de homem, a atitude de quem gosta do Fluminense, uma atitude de quem não procurou a justiça, né? Então nós temos que deixar bem claro que ele a todo momento foi muito claro com todos ali no Fluminense, fez a pré-temporada junto conosco, chegou o momento que ele e outras partes conversaram, né? E entenderam que realmente isso precisa resolver para poder estar a cabeça realmente tranquila para jogar, né? E eu entendo que nós temos que entender realmente que ele fez o melhor para o Fluminense, demonstrou gratidão ao Fluminense e não procurou outros meios que ele também poderia ter feito, né? Então eu acho que isso é o exemplo e todos aqui dentro, os mais jovens, estamos todos cientes que todo jogador pode ter feito essa escolha de entrar na justiça, mas ninguém fez isso. Todos nós estamos aqui entendendo junto com comissão técnica, em trabalhar, em se empenhar ao máximo, momento difícil, claro que é difícil, mas sabemos que com o trabalho, demonstrando empenho em campo, demonstrando que nós queremos realmente passar para o Fluminense difícil, mas trabalhando e acreditando e crescendo, né? Com o conjunto, com o sistema, a nossa torcida vendo o empenho de cada jogador, vendo a equipe melhorando cada dia, cada jogo, nós temos certeza que daqui a pouco eles vão estar abraçando, porque eles vão para o Fluminense e não importa o jogador que está jogando, não importa quem está vestindo a camisa, buscando, lutando e melhorar sempre para que possa naturalmente, naturalmente, vir o torcedor e vir abraçar e ir junto conosco para que o Fluminense possa dar cada vez mais forte.